Olá pessoal, vamos para a nossa segunda aula de metabolismo energético e hoje vamos falar de processos heterotróficos. Aqueles que são um catabolismo, que quebra a molécula, são exergônicos, que liberam energia. Inclusive, o principal objetivo de um processo heterotrófico é liberar energia de compostos orgânicos, beleza? E aí, existe uma diferença entre os vários tipos de processos heterotróficos em relação à quantidade de energia que é liberada e, principalmente, se ele utiliza ou se ele não utiliza o gás oxigênio. Bom, se ele não utiliza o gás oxigênio, nós chamamos esse processo de fermentação, tá? Então, fermentação é um processo anaeróbio. E daí, Lobo? Veja só. A fermentação, ela libera pouquíssima energia. Agora, veja só por que libera pouca energia. Bota uma coisa na cabeça. Não catabolismo. Catabolismo é exergônico, libera energia. Catabolismo não é quebra. Você tá liberando pouca energia porque tá quebrando pouco. Então, na fermentação, existe uma quebra parcial da molécula da glicose e essa quebra parcial libera pouca energia. É tão pouca energia que apenas alguns micro-organismos conseguem sobreviver apenas de fermentação, tá? Apenas algumas bactérias e alguns fungos unicelulares são capazes de sobreviver com um saldo energético suficiente apenas para dois ATPs por molécula de glicose. E o que vai diferenciar os vários tipos de fermentação? O produto dessa reação. Como assim? Toda fermentação começa com o mesmo processo que é a glicólise, a quebra da glicose na ausência do gás oxigênio. Se o produto dessa reação for álcool etílico e gás carbônico, nós chamamos essa reação de fermentação alcoólica, tá? Ela é realizada por fungos unicelares, chamadas leveduras, cuja principal espécie, espécie mais citada, é o Saccharomyces cerevisi. Tá? Mas relaxa, ninguém vai perguntar diretamente a espécie para você, não. Ela pode estar no quesito só dando aquele enfeite, né? Aquela beleza no quesito. Bom, o Saccharomyces vive, né? Fazendo fermentação, mas ele também pode fazer respiração aeróbica, mas é uma outra conversa. E a gente utiliza essa levedura para produzir pães, bolos, vinhos e cervejas. Olha, é claro que, no caso do vinho da cerveja, é óbvio, né? O objetivo é o álcool etílico. Mas no caso dos pães e bolos, por que usar o fermento biológico? Ora, a liberação de gás carbônico é que vai inflar a massa do pão, é que vai inflar a massa do bolo para ele não ficar solado, duro, entendeu? Então a ideia é essa. O gás carbônico vai inflar a massa e, no caso, o álcool etílico, quando é o caso do pão, do bolo, ele vai evaporar, não vai alterar o sabor do pão ou o sabão do bolo, ok? E lembre-se que a alergia liberada é apenas suficiente para dois ATPs. Aqui a gente tem um experimentozinho, eu vou até tirar um pouco o som dele, porque senão você não vai conseguir me ouvir, tá? Mas vejam só, e eu vou narrando. A fermentação é um experimento para mostrar essa fermentação, tá? Então você tem aí duas garrafinhas, as duas garrafinhas tem água, tá? E uma das garrafinhas foi colocada o açúcar, então você tem um controle só com água, tá? E a outra água com açúcar. E nessas duas garrafinhas, você tem aí, foi colocada uma levedura, foi colocada uma solução, né? Com esse fungo, com esse fungo que faz fermentação. Aí ele vai pegar, fechar essas garrafinhas, né? Com uma tampinha ligada a um tubinho. E este tubinho, ele vai ser encaixado, né? Vai ser colocado nesta outra garrafa aí. O que que tem de especial nisso? Olha, essa outra garrafa, ela contém uma solução de hidróxido de cálcio. E daí, logo, é o seguinte. No controle, né? Que só tem água, não vai ter fermentação. Por quê? Porque fermentação é de açúcar, pô. Fermentação é de açúcar. Então não vai ter fermentação aí, porque só tem água. Mas na outra, tá? Que tem açúcar, esse açúcar vai ser fermentado, a fermentação é alcoólica, vai produzir o álcool etílico e o gás carbônico. Quem é que vai sair por essa mangueirinha? Vai sair pela mangueirinha o gás carbônico. E o gás carbônico vai reagir com essa solução aí de hidróxido de cálcio. Sim. Então, numa de água não vai acontecer nada, porque não está tendo fermentação. Mas, já de água com açúcar, vai começar a liberar o gás carbônico. Esse gás carbônico vai ser conduzido por essa mangueirinha. Vai reagir com a hidróxido de cálcio, tá? E vai formar o carbonato de cálcio, que vai deixar essa solução turva. Claro que isso vai demorar, tá? Cerca de uma hora pra acontecer, mas aí o vídeo dá uma acelerada massa, tá? Do ponto ciência pra fazer esse vídeo, é muito interessante, né? E aí vai acelerar, 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 pra pegar e começar a mostrar a você que essa solução vai começar a ficar turva, 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 mostrando que tá tendo uma reação, né? Do gás carbônico com o hidróxido de cálcio. Então, tá sendo liberado gás carbônico da solução com açúcar e não tá sendo liberado na solução, porque apenas tem água e as leveduras. Ok? Olha, já viu que tá ficando turvo? Massa. Existe uma reação que é mais legal do que essa pra ser visualizada e até mais rápida, que é você detectar a variação de pH. Também nesse vídeo, a continuação desse vídeo, ele mostra essa reação, tá? Que é uma reação com a solução de azul de bromotimol, que é um detector de pH. Ele é o azul de bromotimol, como diz, ele é azul, mas quando o pH fica ácido, ele vai amarelando. E é isso que vai acontecer com a liberação do gás carbônico. Olha aí, ó. Vai havendo a liberação do gás carbônico, né? Pela fermentação alcoólica, e aí vai passando o gás carbônico reagindo com o azul de bromotimol. Reagindo com o azul, não. Deixando o pH ácido, e aí essa solução de azul de bromotimol fica amarelando, mostrando a alteração de pH por causa do gás carbônico, tá? Uma reação bem mais rápida, né? Em torno de 30 minutos. Massa. Eu gosto muito desse vídeo, porque ele dá uma... Assim, como... Ele pode usar um experimento desse, ou um esquema de experimento, ou um texto, né? Explicando o experimento, perguntando a você o que é que tá acontecendo. Isso é a cara do Enem, né? Colocar algum tipo de experimento pra mostrar a você o que é que tá acontecendo ali. Tá bom? Vamos continuar. Um monte de experimento aqui, mas não é isso que nos interessa. Aqui só uma foto da fermentação alcoólica, a fermentação do vinho, ó, que belíssima, né? Tá essas bolinhas todinhas aí que você tá vendo. É o gás carbônico se soltando. Tô salientando muito o gás carbônico, que as pessoas ficam muito presas à questão do álcool etílico, pô. Mas nem, não esqueça, a fermentação que libera gás carbônico, pelo menos essas que a gente estuda pra vestibular, é a fermentação alcoólica, tá? Aqui eu só mostrando a massa do pão antes e depois, né? Você veja a diferença muito grande. Inclusive, preste atenção, no momento que ela aumenta o volume, ela diminui a densidade. Isso é importante. Aumenta o volume, diminui a densidade. Por isso que ela vai ficar fofinha. Tem questão que vai pegar e exigir esse tipo de coisa, tá? Essa parte bioenergética cai muito no Enem, porque envolve biologia, envolve química, tá? Então é muito, muito citado. Bom, outro tipo de fermentação é a fermentação lática. A fermentação lática é realizada por bactérias, pelos lactobacilos vivos, tá? E vai ter como produto o ácido lático. Opa, aqui não tem gás, tá? Não há gás carbônico sendo liberado neste processo. Só o ácido lático. E o ser humano utiliza essas bactérias pra produção de iogurtes e queijos. Sim. Por quê? Porque o ácido lático, ele vai causar a... altera o pH, óbvio, do meio, né? Tanto que o iogurte tem um gosto de azedinho, né? Um gosto meio azedo, isso por causa do ácido. Aí o iogurte industrializado em top de açúcar, né? Pra ficar com um gosto melhor. Mas o ácido lático, ele vai alterar o pH, isso vai causar a desnaturação da proteína do leite, que é a caseína. E essa desnaturação altera a consistência do leite, transformando ele em iogurte. Ou se você tirar todo o líquido, formando queijo. É a mesma ideia em relação à energia. As bactérias utilizam pra conseguir energia, pouquinho, né? Só o saldo de dois ATP, mas suficiente pra elas sobreviverem. Ok? Agora, falando disso, qual a diferença de iogurte, bebida láctea e leite fermentado? O que tem essa diferença? Tem, meu irmão. Vê só. Iogurte é esse processo que eu acabei de falar, né? Da utilização da fermentação lática pra alterar a consistência do leite, dar esse gostinho azedo e tal, e formar o iogurte. Ponto. Bebida láctea é o iogurte diluído. Diluído? É. Mas como assim? Eles pegam o soro do leite, que não é um subproduto, normalmente joga-se fora, tá? Ele pega o soro do leite e não joga fora, não. Ele mistura com o iogurte, pra ser bebida láctea, tem o mínimo 51%, tá? De soro. E aí, vende mais barato. Não vou falar de marca, não. Mas se você procurar, você vai saber. Tem umas marcas bem conhecidas, que é bebida láctea, não é iogurte, tá? Procure saber que você vai achar fácil. E aí, eu tenho o leite fermentado. Também tem muitas marcas conhecidas. O leite fermentado é aquele que tem uma concentração maior de bactérias, dos lactobacilos. Pra quê? Isso é mais um alimento funcional. Além de poder ser saboroso, não vou discutir isso, mas o principal objetivo dele é recompor a flora intestinal. Esses lactobacilos, como eles estão acostumados a viver no pH ácido, eles conseguem ser resistentes à acidez do estômago e chegar ao intestino, que tem o pH alcalino, mas chegar ao intestino e colonizar o intestino. Então, pessoas que têm problemas digestivos, tem problemas em relação à recomposição da flora intestinal, podem tomar o leite fermentado. E ainda, uma outra observação, eu gosto muito de pegar e colocar nessas coisas do dia a dia, você conhece com certeza o queijo de coalho. O queijo de coalho é um queijo artesanal e nele é feita a fermentação lática. Agora, queijo de coalho é pra ter esses furos? Veja só. Fermentação lática produz gás? Não. Fermentação lática não produz gás. E por que esse queijo está cheio de furo? Porque ele está contaminado. O que? É. Queijo de coalho não é pra estar cheio de furo, não. É pra estar inteirinho. Pode ter um furinho ou outro, devido quando vai dar prensagem, entra um pouquinho de ar, acontece. Mas dessa maneira que você está vendo aí, isso é contaminação. Professor, contaminação com o que? Se não, algum tipo de micro-organismo que está realizando algum outro processo aí, que está gerando gás. Eu não aconselho você a comer esse queijo. Tem gente que gosta, né? Esse queijo todo furado e tal. Inclusive, a galera bota mais sal nesse queijo. Pra quê? Pra conservar mais tempo. Porque está contaminado, pô. A galera sabe que está contaminado esse queijo. Então, eu não aconselho, não. Eu prefiro o queijo que é inteirinho e tal. Um furinho ou outro perdido. Mas isso aí, não. É bom saber essas coisas, né? Pra gente poder não estar no banheiro o tempo todo. E é importante, quando eu falo de fermentação lática, lembrar que a gente faz fermentação lática também. Oi? E a gente vai sobreviver de fermentação lática de jeito nenhum. A quantidade de energia na fermentação é muito pequena. Um saldo apenas de dois ATPs é muito pouco. A gente não sobrevive com isso. A gente precisa fazer respiração aeróbica. E pra que danado a gente vai fazer fermentação lática na musculatura? Pra gerar cãibra. Ponto lá. Lascou. Gerar cãibra? E eu vou fazer um negócio pra pegar... E gerar dor é... Sabe por quê? A cãibra, ela pode ter vários motivos. A cãibra pode ser causada por desidratação. A cãibra pode ser carência de algum sal mineral, né? O pessoal mais conhecido é potássio. Mas a forma mais comum de cãibra não são essas, não. A forma mais comum de cãibra está relacionada à falta de oxigenação. Sim. Tanto que quando a pessoa começa a ter uma dormência na perna, um formigamento, tal... O que é que ela faz pra melhorar? Ela não fica gritando, banana, banana, por causa de potássio. Não. Ela pega e fica mexendo a perna. Vai movimentar aquela perna. Pra quê? Pra aumentar a circulação naquele local. Pra aumentar a oxigenação dos tecidos. E como é que ela sabe que está faltando oxigênio? Por causa da cãibra. Então a cãibra, na verdade, é um aviso que o seu organismo está lhe dando. Olha, está faltando oxigênio aqui. Aumenta a circulação nessa área. É um aviso, ok? Se você não atender este aviso, o que é que vai acontecer? A dor vai aumentar, aumentar, aumentar. E a célula pode começar a entrar no processo de sofrimento e até morrer e atrofiar. Não é? Essa musculatura. Mas, obviamente, isso é uma coisa que normalmente não vai ocorrer, né? Porque a pessoa vai mexer. Se a célula desce imobilizada. Ok? Bom, e por que a fermentação lática causa a cãibra? Porque o ácido lático altera o pH da célula. E alterando o pH da célula, vai alterar o metabolismo celular. E uma das coisas que vai acontecer logo é a célula diminuir a sua excitabilidade. Ou seja, a sua capacidade de responder a estímulos. Por isso que começa a ficar dormente. Entendê-se? Então, a dormência já é uma alteração no metabolismo celular. E isso vai se agravando, se agravando, se agravando. Até, como eu disse, poder até a célula morrer devido a isso. E quando a gente movimenta a perna, aumenta a circulação, leva mais oxigênio, começa a fazer a respiração aeróbica. E o que é que vai acontecer com este ácido lático? O ácido lático, ele vai para a corrente sanguínea e vai ser levado para o fígado. O fígado não é o órgão que desintoxica o organismo, pô? Lá no fígado vai ser realizado o ciclo de core. O ciclo de core é a retroformação desse ácido lático em ácido pirúvico e, consequentemente, em glicose. Então, essa desintoxicação do ácido lático ocorre no fígado. É o ciclo de core, C-O-R-I. Eu acho que tem escrito aqui no slide, tá ali, no finalzinho. Ciclo de core. Beleza? 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 Então, não esqueça, a gente faz também fermentação ática, mas não é para a energia... Não vai desperdiçar, não, mas não é suficiente para a gente sobreviver. Na verdade, a cânibra é um aviso que está faltando oxigênio. Normalmente ocorre nas pernas. Por quê? Porque as pernas são regiões mais distantes do coração. Então, já recebe um fluxo sanguíneo mais lento, já é mais complicado. Lembre-se que o sangue tem que ser trazido às pernas para o coração contra a gravidade. Sim, é por vezes, às vezes não pulsam. Então, depende da movimentação das pernas, é da contração muscular das pernas, que esse sangue é rebombeado para o coração. Então, é uma coisa mais complicada e você não pode ficar muito tempo parado. Tem que movimentar, tem que movimentar para poder oxigenar essas regiões. Beleza? Bom, continuando... Galera, qualquer dúvida, bota aí, tá? Bota aí, eu sempre leio as mensagens. Qualquer dúvida, bote nas mensagens que eu vou responder, com certeza, tá? Bom, a fermentação acética, fermentação acética, que também tem fermentação acética. Olha, na verdade, tem dezenas, centenas de tipos de fermentação. Para vestibular, normalmente se fala nesses três. A alcoólica, a láctea e a acética, tá? A fermentação acética, ela é um pouco diferente. Ela também é feita por bactérias, também tem um sal de 12 ATP e tal. Só que, ela é derivada da fermentação alcoólica. Como assim? É. Ela não começa com glicose, ela começa com um alquetílico. Opa, um alquetílico é... Então, na verdade, para ter a fermentação acética, antes tem que ter a fermentação alcoólica. Então, ela depende da fermentação alcoólica para levar a fermentação acética. Outra coisa. A fermentação acética ocorre na presença do gás oxigênio. Pô, peraí, você não acabou de dizer que fermentação é na ausência do oxigênio? É verdade, mas você sabe que biologia sempre tem aquela exceção. E, na verdade, na verdade, ela vai depender de um processo anaeróbico, que é a fermentação alcoólica, tá? Então, para poder ocorrer a fermentação acética, eu preciso primeiro ter a ausência de oxigênio. Para ter a fermentação alcoólica, depois pode ter a fermentação acética. E aí, como o próprio nome diz, ela vai produzir o quê? Ácido acético. Ah, e também libera água. Um exemplo disso, claro, a gente utiliza, óbvio, para a produção de vinagre, né? O ácido acético. Mas um exemplo bem interessante disso é a transformação do vinho em vinagre. Como assim? Ora, se você gosta de vinho, se seus pais gostam de vinho, tá? Como é que você guarda esses vinhos na sua casa? Se você guardar a garrafa em pé, não vai prestar. Vai virar vinagre. Por quê? Garrafa de vinho tem que ser guardada, deitada, de preferência, inclinada um pouquinho para baixo. Por que isso? Por causa da rolha. A grande maioria dos vinhos, a rolha é de cortiça, matéria orgânica. E essa matéria orgânica, ela seca, ela desidrata. E ao desidratar, ela permite a passagem de ar para dentro do vinho, fazendo com que o vinho vire vinagre. Vai ser o melhor vinho do mundo, o vinho mais caro do mundo, não interessa. Vai virar vinagre. Agora, se você guarda a garrafa deitada, de preferência, um pouquinho inclinada, o que vai acontecer? O vinho vai ficar umedecendo a rolha. Vai molhar a rolha. E ao molhar a rolha, não deixa ela secar, não deixa traar, o vinho permanece de boa qualidade por anos, por décadas até. Beleza? Aprender, lembrar, ok? Bom, essas são as três principais fermentações. Repito, existem outras fermentações. Aqui você tem alguns exemplos, além das três que eu falei. Tem a fermentação aqui, propiônica, que é o queijo suíço. O queijo suíço tem buraco. Por quê? Porque ele não é a fermentação lática. É a fermentação propiônica, que libera ácido propiônico e gás carbônico. Por isso que, naturalmente, ele tem furo, diferente do queijo de coalho. Tem a fermentação butírica, que nem está aí, que produz manteiga. Tem a fermentação isopropanólica, que produz acetona. Tem um bocado de fermentação. Mas, para vestibular, fermentação alcoólica, lácteo e acética já está de bom tamanho, tá? Para a gente pegar e fechar essas teorias, só uma curiosidade, que é o kefi. O que é o kefi? O kefi é um conjunto de micro-organismos que fazem diferentes tipos de fermentação e vários outros processos bioquímicos, tá? Eu não vou chamar de colônia, porque eles não são da mesma espécie. Aí tem fungos, aí tem bactérias. Pode até ter protozoários misturados ao kefi. E daí, professor? Esse grupamento é utilizado por algumas pessoas para a produção de iogurte. Iogurte riquíssimo, muito bom de nutrientes, tá? Eles criam esses micro-organismos em casa. É, você pega o kefi, bota no litro de leite, deixa lá descansando. Depois de 24 horas, aquele leite virou iogurte. Aí você tira o kefi, filtra o iogurte e bota o kefi no outro leite e assim vai. Tem gente que é vegana, tem gente que tem intolerância à lactose. Ao invés da leite, usa água com açúcar. É o kefi de água. Vai, por exemplo, com o sorso isotônico. É, por causa do sorso isotônico, a pessoa mistura no suco, né? E diz que fica gostoso. Agora lembre-se, o que importa no leite, o que importa não é a água, é o açúcar. Porque esse fermento é açúcar. E o kefi vai fermentar, né? Os vários micro-organismos do kefi vão fermentar o açúcar, produzindo nutrientes que podem ser utilizados pelo nosso organismo. Aí eles também podem recompor a flora intestinal, tá? Então tem muita gente que está usando isso aí. Não faz mal, não. Eu juro que eu nunca experimentei. Mas vou experimentar sempre para saber o gosto que vai dar nesse iogurte. Ok? Então, finalmente, vamos ao nosso o quê? O nosso exercício, pô. Então, vou dar aquele segundinho para você parar o vídeo e você fazer o exercício e a gente voltar, tá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Olha só. Há milhares de anos, o homem faz o uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados os fungos unicelulares chamados de levedura. E falamos sobre tudo isso. A questão do Enem. Que são comercializados com o fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. Lembra? Aumenta o volume e diminui a densidade. O crescimento da massa do pão, pelo processo citado, é resultante do quê? A massa do pão cresceu por quê? Pela liberação do gás carbônico, né? Na fermentação alcoólica. Então, a resposta qual vai ser? Resposta a letra A. Facinho demais, né? Então, é isso, galera. Vê só. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, se inscreva no canal. A gente está produzindo muito vídeo com exercícios. Procure sempre um link com exercícios. Esse aqui vai ter um link com exercícios para você treinar, um resuminho para você fazer. Beleza? Obrigado pela atenção e um abraço para todo mundo. Até a próxima aula.